A novela Espelho da Vida pode ser considerada uma novela espírita? Sim? Não? O que você acha? Bom, divergindo muitas opiniões, o que temos de concreto é que o tema principal da novela é a reencarnação. Então não sai daí que nós vamos falar sobre essa novela que agradou muitas e muitas pessoas. Não sai daí, eu já ia esquecendo, no final desse vídeo eu vou mostrar uma locação que foi usada para filmar Espelho da Vida que também foi locação de uma outra novela espírita muito famosa que passou na TV aí, se não a mais famosa de todas. Você está curioso para saber qual foi essa outra novela? A mesma locação, coincidência, usada para as duas novelas. Então fica ligado que no final do vídeo eu vou te mostrar. A novela Espelho da Vida aborda reencarnação. Tema principal abordado ali são vidas passadas e reencarnação. E se é ou não é uma novela espírita? Bom, vou deixar para você decidir, mas eu tenho certeza que ela tem sim muitos e muitos aprendizados, grandes aprendizados ali. E quando se fala em vidas passadas, reencarnação, a gente já pensa o que fez de errado lá atrás e o que pode ser corrigido aqui nessa encarnação atual. Então vamos lá falar sobre a história da novela Espelho da Vida que para mim eu acredito que seja uma novela espírita pelo tema central, a reencarnação. Então vamos lá, o Alan, ele namora com a Cris. Ele é um diretor de cinema, começa o filme ali já numa trama de ação. E aí após essa trama mostra ele recebendo um Oscar junto com a sua namorada, sua noiva, Cris. E nessa cerimônia de Oscar ele recebe um telefonema avisando que seu avô está prestes a desencarnar. Só que o Alan, o diretor, tem um grande bloqueio para ir na cidade chamada Rosa Branca onde vive o seu avô, pois ele tem um trauma muito grande que sofreu ali no passado. Ele namorava uma moça chamada Isabel e essa moça acabou traindo ele, ele era noivo dela. Iam se casar e dias antes aí do casamento parece ela acaba deixando ele, enganando ele e ia fugir com outro rapaz que era seu primo. Ele intercepta a fuga, acaba trocando socos com o rapaz. Dias depois o rapaz morre, eu acho que era um aneurisma, que não foi por causa da trocação de socos que ele teve mas ele se culpa por aquele desencarne, o resto da vida se culpa por aquilo. Ele se acha um assassino, resolve sair da cidade e não quer mais voltar para ali pois ele amava muito aquela moça chamada Isabel e diz que saiu de Rosa Branca para nunca mais voltar. Ele inclusive discute até com seu avô quando ele sai e diz que não volta mais ali por causa desse acontecimento. Só que diante da situação, o seu avô sempre amou o seu avô, ele só saiu da cidade por causa desse evento. Diante de tal acontecimento, o possível desencarne do seu avô parecia que seria inevitável o desencarne. E ele amava muito o seu avô, mas ele não queria colocar nunca mais os pés naquela cidade. Só que era uma situação muito difícil, então todos os amigos dele pressionaram ele vai ela, vai ver seu avô, ele está desencarnando inclusive a sua noiva, a Cris, que também é uma atriz. E ele resolve então ir, depois de muito apelo da sua noiva, ele foi. Encontrou seu avô, uma pessoa muito querida, que vivia com uma senhora chamada Margot que é uma senhora muito querida também por todos lá, uma senhora espiritualizada e que deu apoio para seu avô até o último segundo de vida. Então seu avô acaba partindo ali, deixa no testamento uma cláusula dizendo que como o Alan era diretor de cinema, ele iria deixar uma fortuna para o Alan mas que ele teria que fazer um filme rodado na própria cidade de Rosa Branca contando a história de uma moça chamada Júlia Castelo que viveu ali em meado de 1930 e acabou sendo morta pelo próprio noivo que por ciúmes, supostamente o que dizia o povo, desmanchou a sua aliança fez uma bala, uma bala de ouro e acabou dando um tiro no coração da amada Júlia Castelo e ela acabou desencarnando. Mas voltando um pouquinho, a Cris antes de chegar na cidade ela sempre teve muitos sonhos e lapsos de memória que ela viu um moço num lugar muito bonito com vários cavalos brancos correndo e esse moço chegava com um cavalo branco, parava diante dela e puxava uma arma e atirava no seu coração e a matava. Será que seria uma coincidência? Será que esse cara dos sonhos da Cris e o cara que matou a Júlia Castelo da história da cidade lá que o seu avô pediu para ele fazer um filme será que ela era a mesma pessoa? Ela estava vendo a história da Júlia? Bom gente, a história realmente se confirma ela tem lapsos de memória ela disse para o Alan quando chegou na cidade que ela já conhecia aquela cidade ela já tinha vivido ali e realmente ela era a Júlia Castelo em outra encarnação nada é por acaso chegou naquela cidade e o avô do Alan deixou no testamento que ele tinha que fazer para receber aquele valor altíssimo ele teria que fazer um filme naquela cidade contando a história de Júlia Castelo essa suposta história que eu passei antes e o Alan não queria de jeito nenhum queria sair da cidade porque ele não aguentava ver a cara da Isabel aquela moça que o traiu no passado mas depois de tanto apelo depois de tanto a sua noiva Cris o pressionar para que ele ficasse e fizesse o filme que era um desejo do seu avô que o avô dele queria muito que ele fizesse esse filme e ele repensando e pensando realmente no desejo do seu avô resolveu então ficar e fazer esse filme e escolheu a Cris como a sua protagonista principal do filme a própria Júlia Castelo e após a decisão começaram a estudar a história mais a fundo da Júlia Castelo e a Margot que tem uma livraria na cidade a viúva do avô do Alan mostra que achou anos atrás no sótão da livraria uma agenda que pertencia a Júlia Castelo só que tinham muitas páginas arrancadas daquela história da agenda e a Cris resolveu ler muito aquela agenda ela estava muito envolvida com aquilo outra coincidência grande é que no dia do enterro no cemitério estava lá a Cris e ela se dispersou um pouco do pessoal que estava ali enterrando o corpo do avô do Alan e chegou um senhor perto dela e a chamou de Júlia ela disse que não era Júlia que o nome dela era Cris e ele disse que não, você é Júlia você vai entender e entregou um camafeu para ela com o nome Júlia Castelo quando ela olhou aquele senhor sumiu e ela ficou com aquele camafeu na mão e ela já tinha muitos indícios de que ela já viveu ali e mais aquele senhor chamando ela de Júlia mas ela sendo a personagem principal virando a personagem principal Júlia fazendo o papel da Júlia eram muitas coincidências ela resolveu conhecer a casa por curiosidade foi levada até a casa que era de Júlia Castelo e ela acabou chegando lá e quando ela foi tentar entrar na casa apareceu uma senhora muito estranha por sinal e a senhora disse se você demorou pode entrar ela ficou espantada pode ir lá em cima pode olhar o seu quarto e ela começou a entrar na casa olhar e aí ela sentou na frente de uma penteadeira e colocou as mãos na penteadeira e estava muito suja a penteadeira ela esfregou a penteadeira com aquele camafeu na mão e acabou voltando no tempo lá na história da Júlia Castelo e viu que realmente ela foi a Júlia Castelo e ela começou a desvendar tudo aquilo que aconteceu nela numa vida passada será que o amado dela o Danilo será que foi ele mesmo que matou ela com um tiro no coração será que ele desmanchou a aliança fez uma bala e deu um tiro no seu coração ou será que foi outra pessoa e ele levou a culpa bom ela tinha a chance de desvendar isso e muitas outras coisas e ela começa cada vez que ela quer voltar no passado ela vai entra na casa que era de Júlia Castelo coloca a mão no espelho e volta para aquela história e aí vai desvendando ela descobriu que a sua melhor amiga da vida passada era a Isabel a ex-oalan aquela que traiu o Alan e deixou ele revoltado acabou acabou com a vida dele como ele diz ela era a sua melhor amiga a melhor amiga de Júlia Castelo lá no passado interessante né será que ela era uma boa pessoa será que ela é uma má pessoa nessa vida será que ela não aprendeu com os erros do passado bom a Júlia ou a Cris lá na outra vida vai desvendando tudo isso e voltando para a vida atual é bem interessante poucas pessoas têm essa oportunidade pouquíssimas pessoas através de regressão a uma vida passada a pessoa consegue visualizar qual foi a sua vida passada onde ela viveu muitas muitos fatos que aconteceram mas que nem ali na novela não né é uma ficção mas que retrata mais ou menos um processo de regressão a uma vida passada é onde ela tem informações de quem era como ela desencarnou e muitas outras informações de pessoas que conviveram com ela lá e que estão convivendo nessa vida novamente e isso acontece na realidade uma sessão de regressão a gente também consegue voltar muitas vezes a uma vida passada vivenciar algumas situações que vivemos voltar para para a vida presente e ver muitas pessoas que vivem do seu lado que também fizeram parte do passado então é bem interessante a novela eu aconselho muito você que não viu essa novela que se tiver oportunidade assista eu tenho certeza que você vai gostar ela é mais ou menos nos moldes de além do tempo uma novela de 2015 da Globo que também tratava sobre o tema da reencarnação mostrava as pessoas que viveram numa reencarnação de uma forma reencarnaram novamente anos e anos depois para corrigir aquelas falhas do passado e essa novela também mostra esse tema que é bem interessante bom e eu não quero me aprofundar muito nessa novela para não perder a graça se você porventura quiser vê-la eu tenho certeza que se você ver você vai gostar eu estou vendo não terminei ela ainda e estou gostando muito do que eu estou vendo muitos aprendizados ali de tudo a gente consegue coletar coisas boas claro é uma obra montada em cima do romance é quase impossível você fazer uma novela sem ter um romance então ela tem um tema central que é o romance da Júlia com seu amado mas em torno desse romance tem muito aprendizado tem muito atrito muitas coisas que as pessoas viverão lá no passado que vão ter que enfrentar novamente no futuro tudo aquilo tá certo? então o vídeo de hoje era esse eu quero deixar você aí com a revelação a outra novela espírita que usou a mesma locação da novela espelho do tempo uma novela muito famosa dá uma olhada aí vamos então revelar qual foi a outra novela espírita que também usou essa fazenda como locação reparamos aí à esquerda essa árvore muito destaque nessa árvore e lá na sua direita naquela fazenda tem aquela varandinha aquele puxadinho reparem lá que eu já vou explicar melhor para você se vai entender o porquê que eu estou frisando esses dois pontos tá aí o Alan e a Cris dois os protagonistas da espelho da vida e agora eu vou pausar a imagem quando chegar lá naquela varanda e você vai entender o porquê tá aí o elenco da novela espelho da vida sentado na varanda e olha de fundo o que que temos aquela árvore a mesma árvore olha a cerquinha de ferro ao redor ali da varandinha e a árvore de fundo então vamos aí para a cena clássica que eu tenho certeza que você já sabia que era essa novela a viagem detalhe para a árvore e a cena dele Alexandre o mais temido das criancinhas dos anos 90 meu marido dizia que a força desta casa vem desta árvore agora eu sinto que a minha força também vem desta árvore só recordando gente não só das criancinhas muito marmanjo tinha medo do Alexandre a mesma árvore e aí a varandinha aquela varandinha que você vê lá de baixo olha de fundo a árvore e olha o mesmo elenco ali da espelho da vida do lado do elenco da viagem gravando uma cena em 1990 eles também na mesma varandinha e a árvore de fundo bom gente esse vídeo que eu estou mostrando aí é do canal do Fernando Brandão ele é carioca ele foi até essa fazenda nos dias de hoje fez uma filmagem lá contou muitas curiosidades então para quem quer matar a saudade e ver esse vídeo completo vai lá no canal dele o nome Fernando Brandão eu vou deixar o link no primeiro comentário então visita o canal dele lá e deixa um salve para ele e um grande abraço agora eu vou indo de verdade fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau